Pouco, 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 pouco de uma coisa Acabou a puri-ramp, saquei da nota de dólar 4 e 20 no Rolex, pra mim é toda hora Deixava a bola e acende, essa é a lei do duende Depois de três puxada, quadrilha ficou contente Na minha quebrada tem o verde do borracha Aqui na sua é esquadrilha da fumaça Não tem hora marcada pra poder legalizar Então puxa, prende, solta, joga a fumaça pro ar 24 horas por dia, tô japonês E pros 40 é 100 gramas de uma vez 40 japonês e 80 alerquina Hoje a erva é liberada só pra dobar as meninas E na festinha elas fazem peruana Ai fica louca que a noite é uma criança Deixava a bola e acende, deixava a bola e acende É a nova do monstro, essa é a lei do duende Deixava a bola e acende, deixava a bola e acende Essa é a nova do monstro da sul, é a lei do duende Acabou a pura e ramp, saquei da nota de dólar 4 e 20 no Rolex, pra mim é toda hora Deixava a bola e acende, essa é a lei do duende Depois de três puxada, quadrilha ficou contente Na minha quebrada tem o verde do borracha Aqui na sua é esquadrilha da fumaça Não tem hora marcada pra poder legalizar Então puxa, prende, solta, joga a fumaça pro ar 24 horas por dia, tô japonês E pros 40 é 100 gramas de uma vez 40 japonês e 80 alerquina Hoje a erva é liberada, sobrador pra as menina E na festinha elas fazem peruana Ai fica louca que a noite é uma criança Deixava a bola e acende, deixava a bola e acende É a nova do monstro, essa é a lei do duende Deixava a bola e acende, deixava a bola e acende Essa é a nova do monstro da sul, é a lei do duende Tá legal? Acabou a puri ramp, saquei da nota de dólar 4 e 20 no Rolex, pra mim é toda hora Deixava a bola e acende, essa é a lei do duende Depois de três puxada os 40, ficou contente Tá legal?